Saudações! Nesse vídeo nós queremos falar um pouco sobre as exportações da Ucrânia. Bom, nós já falamos que a Ucrânia é o país mais pobre da Europa, ou seja, a base das exportações é o agronegócio. Eles exportam grãos, principalmente trigo e girassol, e exportam pedras, né, minérios, os mais diversos. A Ucrânia é o único país da Europa. A verdade é ao lado da Polônia e, de certa forma, a Espanha, que tem um setor de mineração um pouco mais desenvolvido do que o que normalmente é encontrado no continente. Então, como é o país mais pobre, é óbvio que ele exporta, pois é de país mais pobre, baseado no agronegócio, repito, trigo e girassol, e na mineração, certo? Ferro, carvão mineral, gipsipa, essas coisas. Bom, mas tem outras coisas que a Ucrânia exporta. Por exemplo, órgãos humanos. A Ucrânia tem sido utilizada como cobaia, os soldados ucranianos, né, tem sido utilizados como cobaias de grandes empresas, principalmente do setor farmacêutico do ocidente. As soldados ucranianos têm sido tratados com tratamentos alternativos, experimentais, nunca antes testados. Ou seja, eles têm sido cobaias. Nós vimos isso numa matéria do Saker, chamada Mítica Horror in the Cread, publicada pelo Blatko Milatik. São denúncias graves e que não foram convenientemente descartados pelo governo ucraniano. O governo ucraniano falou que é propaganda russa, mas não falou mais nada. Então, existe um fundamento para isso ser verdade. Outra coisa que é o ucraniano exportando, como eu disse, não são apenas órgãos humanos para testar medicamentos. São órgãos humanos humanos mesmo. Rins? Vocês se surpreenderiam com o quanto as pessoas são capazes de pagar por um rim. E os ucranianos descobriram rapidamente que pacientes terminais, que o país agora até aos milhares, podem não precisar dos próprios rins. E que a definição de terminal pode ser convenientemente ajustada, a depender das encomendas que são passadas para eles. Então, a extração de órgãos de pessoas vivas, ainda vivas, tem sido um dos fundamentos da economia ucraniana. Ucrânia também tem exportado armas. Estima-se que apenas 40% das armas que o Ocidente manda, as que não são distraídas pelos russos, em sua maioria, elas são. Apenas 40% chegam na zona de combate. Os outros 60% são vendidos. Traficantes, contrabandistas, guerreiros de outros países, terroristas. Quem pagar, leva. Foi assim que um lendário armamento francês famoso, sem igual no mundo, foi parar na fábrica mais importante de armamento da Rússia. Que inclusive agradeceu ao Macron pela gentileza. Então, assim, armamento sofisticado, de altíssima tecnologia. O Ocidental tem parado em mãos dos russos, porque os russos simplesmente contra os soldados. Os soldados vendem. Mas os soldados ucranianos, eles não vendem apenas para os russos. Se a Al-Qaeda, Daesh, Talibã, Boko Haram... Quem oferece esse dinheiro, paga. PCC, se quiser, né? Esses clubes de armas, esses CACs que tem no Brasil. Qualquer um que oferece esse dinheiro, leva. Garra de graça. Qualquer tanto que eles vendem, um dinheirinho que está entrando. Então, uma venda de armas tem sido uma fonte importante de renda na Ucrânia. Outra fonte de renda na Ucrânia é uma coisa que eu vi muito lá. Mulheres bonitas. Mulheres bonitas têm sido exportadas. Isso é trágico. Porque... Nem todas vão pela própria vontade. Ainda que o desespero não seja necessariamente uma vontade. Mas algumas, principalmente as mais jovens... E, Leida, nós estamos falando de mais jovens quanto a 17 anos. 15 anos. A Alemanha é um país conhecido por seus... A Olarga também. Por seus tarados. Os sheikis árabes também têm preferências. Um adolescente... Uma criança... Bonito, tem valor. Tem preço. Não está bom. A Ucrânia também tem exportado isso. A guerra. A guerra. Ela mostra o pior do ser humano. Ela mostra o melhor do ser humano. O heroísmo. A resistência. A abnegação. Mas ela mostra o melhor do ser humano. Quando o ser humano tem honra. Tem propósito. Mas quando ela está sendo abrigada. E mostra o pior mesmo. Então... É a economia ucraniana que resta dela. Porque, gente... Sem energia. Sem combustível. Sem infraestrutura. Não dá para você produzir muita coisa. Quase nada, praticamente. As fábricas do país. Quase todas fecharam. Quase todas estão fechadas. E aí as pessoas são demitidas. Mas as pessoas precisam comer. As pessoas precisam beber água. As pessoas precisam se manter aquecidas. As pessoas precisam de roupas. E em situações desesperadoras. As pessoas fazem coisas horríveis. E quando de situações desesperadoras. As pessoas horríveis são capazes de aproveitar a situação. Lembra do sujeito lá do Movimento Brasil Livre? O responsável pelo suicídio de um homem honrado em Porto Alegre? Ele falou a respeito das mulheres ucranianas. Explicou porque elas são fáceis. E eu não preciso dizer mais nada sobre gente miserável que aproveita dessa situação. É isso. Agronegócio, claro, né? Praticamente o BMA de uma economia pobre. Sobdesenvolvido. Um país atrasado. Repito, mais pobre da Europa. Agronegócio, claro. Mineração. Óbvio, evidente. Essa é a economia mais alternativa. Tem certas coisas que a gente não se sente bem nem comentar. Sabe que não é por estar comentando que as coisas acontecem. Nem se a gente deixar de comentar, elas vão parar de acontecer. Se não, elas acontecem. E o preço de ter uma liderança ruim, no caso, a gente está falando do sociopata do Zé, né? De todos esses sociopatas que governam na maioria dos países do acidente. É isso. E esse ocidente é essa situação. Natal está chegando. Tem muita gente por que rezar. O Brasil tem milhões de pessoas passando fome. Sem emprego, sem nada. Né? Nós tivemos o nosso próprio maníaco. Nosso próprio sociopata. E, assim como os ucranianos são as ovos, o setor direito, todo o grupo de Brasil que não tem. O mal, ele está em todo lugar. Onde ele pode prosperar, ele está. Quando se deixa ele prosperar, ele prospera. Eu espero que no ano novo, a gente tenha paz que os justos anseiam. Não há paz que os israelenses desejam. Há paz que os justos anseiam. E que essa merda, né? Acabe. Que essa merda acabe. Da pior forma possível com quem é de direito. Ou seja, que os russos, e os iranianos, e na moita, os chineses, os coreanos, e os russos, vençam logo. Salam. Namastê. Paz e bem. Até.